Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumiddin Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala O único que merece a adoração, wahdahu la sharika lah E rogamos, pedimos a paz e a benção de Allah subhanahu wa ta'ala Ao seu mensageiro Muhammad A todos os mensageiros que o antecederam Na orientação do ser humano e a todos os seus seguidores Introduzimos sobre as evidências da profecia Dissemos anteriormente que as evidências da profecia Os sinais, os milagres de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam São muitos e variados As evidências são muitas e são variadas Vamos hoje detalhar sobre estas evidências Vamos iniciar os detalhes dessa evidência Ou dessas evidências Que podemos dividir em quatro partes Vamos hoje dividir e depois começar a detalhar Exemplo por exemplo Exemplo por exemplo A primeira dessas partes é a revelação do Alcorão Sagrado Ou seja, número um O Alcorão Sagrado O grande milagre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam O milagre que podemos denominar como o milagre vivo e eterno Um outro tipo de milagre Número dois O milagre profético e sobrenatural Vamos falar sobre isso posteriormente Que são as informações do invisível Al-Ghayb Aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Informou sobre o passado Sobre as histórias dos profetas por exemplo Que ele não teve acesso estudando e lendo Nas escrituras sagradas anteriores E também a informação do invisível Daquilo que acontecerá no futuro E aconteceu exatamente como Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Informou Um outro tipo de milagre A terceira parte Número três Os milagres sensitivos Ou seja, aquilo que os seus contemporâneos viram Assim como os contemporâneos de Moisés Viram o mar se abrir Ele abriu um caminho no mar Assim como os contemporâneos de Jesus Que a paz de Deus esteja com ele Viram ele curar o leproso Ressuscitar o morto E assim por diante A parte número quatro O número quatro das evidências da profecia de Muhammad É o anúncio da profecia de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Nas escrituras sagradas antigas Ou seja, o profeta prometido na Bíblia sagrada Então, nós dissemos anteriormente Que os milagres são muitos e variados Então são de vários tipos Chegam aos milhares de sinais e evidências E provas e argumentos O Alcorão sagrado É o primeiro desses milagres É o primeiro desses milagres O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Disse o seguinte O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam A tradução do hadith do profeta alaihi wa sallam Ele cita para nós O milagre do Alcorão sagrado Ele disse assim Todos os profetas tiveram sinais Nos quais os humanos creram E o milagre mais expressivo Que me foi concedido É a revelação que Allah me revelou Todos os profetas tiveram milagres Tiveram sinais que Deus enviou com eles Para as pessoas Que viviam junto com esses profetas Na época desses profetas Acreditassem neles Uma prova daquilo que eles falavam Então Aí o profeta sallallahu alaihi wa sallam O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Diz E o milagre mais expressivo Que me foi concedido É a revelação Ou seja O Alcorão sagrado Aí depois ele conclui E diz E espero Ser o profeta Que terá mais seguidores No dia da ressurreição Após o fim do mundo No dia do julgamento Espero Ser o profeta Que terá mais seguidores Junto com eles Espero ser o profeta Que terá mais seguidores Junto com ele No dia do juízo Então O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Cita que O Alcorão sagrado É o grande Milagre Que Deus concedeu para ele E é a orientação Que Deus Altíssimo seja Revelou E preservou Para ser seguida Por todos os seres humanos Durante a vida de Muhammad E depois da vida de Muhammad Até acabar o mundo Tchau 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 Tchau